Oi, meu nome é Jô Verão Buquerque. Quando você perde o interesse, o homem se apega. Ah, mas pra você fazer ele se tocar, que você tá perdendo o interesse, que ele deixou de ser tudo na vida, que ele não é mais aquela coisa toda, você precisa usar um código. Eu separei aqui três frases que você vai usar dentro da tua relação, dentro do momento do que você tá passando com esse homem, pra você usar como código, pra abrir, pra despertar. São chaves que abrem a cabecinha do cara, e o cara pensa, poxa, tá perdendo o interesse. Aí o cara começa a correr atrás, começa a se importar, começa a se apegar a você. Porque quando o cara passa a ter mais interesse, automaticamente o tempo dele vai pra você. passando mais tempo buscando informações e correndo atrás de você, ele vai se apegando, porque vai abrindo conexões, vai abrindo sentimentos, vai criando uma empatia, e quando vê, funciona. Então, pra funcionar hoje ainda na tua vida, presta atenção nesse vídeo, que é rapidinho, e eu vou te passar. Primeira coisa que eu quero trazer pra você, pra que você entenda de onde nasce isso, em uma consulta, você já me conhece, eu sou psicanalista clínico, eu atendo as mulheres através da internet, online, eu tenho um consultório na Clínica Albuquerque, eu atendo você pelo WhatsApp, e converso com mulheres do Brasil e do mundo. Então, a minha de Leusa, ela é de Sorocaba, alô, Sorocaba? Durante cinco anos, essa mulher sofria na mão desse homem. Jober, eu fazia tudo por ele, eu entregava o melhor que eu podia dar, eu era extremamente fiel, extremamente caseiro, não faltava nada, nem na cama, banho, mesa, tudo tranquilo. Aí, quando nós fizemos a consulta, e aí ela me fala o detalhe do relacionamento, eu falo, tá aí o problema. O problema, meu amor, é que você está entregando demais, recebendo de menos. O problema é que você, há cinco anos, carrega um relacionamento às costas. E detalhe, ela me procura por um motivo, cinco anos ficante, cinco anos sem assumir namoro, sem noivar, sem casar, sem nada. Cinco anos se entregando ao cara. Eu falei, meu, tá na hora de mostrar pra ele o teu valor. Ensinei os códigos, que eu vou ensinar pra você daqui a pouquinho, e falei, esse posicionamento vai mudar a partir de hoje. Por que nasce isso? Nasce lá atrás, quando eu começava a estudar psicanálise, e eu queria comprar o meu primeiro carro. Quando eu fui comprar o meu carro, eu não tinha realmente grana pra comprar aquele carro que eu queria. Mas quando eu cheguei pro vendedor e falei, olha, velho, eu quero esse carro maravilhoso, eu gostei dele e tal, e fiquei babando no carro. Momento que o cara viu que eu tava babando naquele carro, ele supervalorizava aquele carro. E o preço lá em cima. Eu falei, legal, não vai rolar porque eu não tenho condição. Não tenho condição, valeu, obrigado, fica pra próxima. Quando eu demonstrei que eu perdi o interesse, o cara começou a vir atrás de mim e fazer várias negociações. Várias ofertas, várias ofertas, dá entrada naquilo. Quando vê, meu amor, baixou o preço, arrumou condições, eu comprei o carro por 70% menos do que eu poderia pagar naquele momento. Ou seja, mostra que você não está apegado e tudo começa a abrir, que você não tá mais interessado. Então o que acontece? O primeiro código, eu vou ensinar você agora, anota aí, são três, tá? Rapidão. Beijo pra você que tá chegando agora, que me acompanha nesse canal, não esquece de estar aqui, você já sabe. Seja bem-vindo. Primeiro código que você vai usar dentro de uma relação, você vai chegar pra esse cara, vai, em algum momento que vocês estão saindo, que a coisa tá parada, que a coisa não tá rolando, que o cara não tá te assumindo, que é o código que eu ensinei pra minha linda de Sorocaba, que é o seguinte, você vai chegar pro cara e falar, lindo, olha só. Aliás, fica muito bonito de branco, tal, não sei o quê. Só que é o seguinte, sabe de uma coisa? Eu já gostei mais de você. Como assim já gostou mais de mim, de Leuza? Sério, cara, eu sinto que eu já lutei tanto por a gente, eu sinto que eu já batalhei tanto por nós dois juntos, eu sinto que isso e aquilo, porém eu tô num momento em que eu tô analisando muitas coisas, sabe quando você vai batendo numa porta, a porta não abre, eu sinto que você tá numa fase meio benficante, meio físico, e de repente eu tô procurando outros valores pra minha vida, e eu sinto que eu tô perdendo o interesse. Quando você fala, eu sinto que eu estou perdendo o interesse, caiu a casa. O cara não tem mais aonde se agarrar, o cara não tem mais onde dizer, tá na minha mão. O que que tá acontecendo? Será que essa mulher encontrou outra pessoa? Será que de repente ela tá parando de gostar porque de repente eu forcei demais uma situação e não dei retorno pra ela? Será que, será que, será? Aconteceu. Tá? Das três chaves, dos três códigos que eu vou te passar, o segundo, você vai chegar pra esse cara e vai entre um chaveco e outro que o homem tá dando na tua vida, investindo, ah, porque você é uma princesa, porque você é o amor da minha vida, porque, cara, eu tô adorando você, porque minha família... Aquela coisa, daquela empolgação de quem tá no início de relacionamento, de quem tá no início da investida, então o cara te promete mundos e fundos. naquele momento você olha pra ele e fala ai, que bonitinho, mas olha, vou dizer uma coisa pra você, toma cuidado pra não se apaixonar, tá? Mas por quê? Porque eu sou uma mulher muito difícil de me apaixonar, muito difícil de eu me entregar, porque eu já me entreguei demais em relações, tá? Esse é o código. Eu já me entreguei demais em relações, eu já me entreguei demais em relacionamentos. Ultimamente eu não estou mais investindo em relações, eu não estou mais buscando relacionamento. Se o cara for muito bom, olha o desafio, ele me conquista, e eu não sei se eu tô aqui preparada pra te dar uma chance, mas eu quero ser sempre sincera com você. Não, não, vou dizer que você não deve lutar, tentar, mas eu quero ser sincera com você, porque eu já me entreguei demais, me machuquei demais, e nesse momento eu mais avalio do que falo alguma coisa. E pra fechar, eu quero te passar a terceira, que essa aqui, as minhas alunas, usam direto, e tem funcionado na vida de muitas mulheres que estão usando, que é o seguinte, o cara chega, groselha, xalalá, xangrilá, no teu ouvido, fala pra caraca, promete o mundo, você simplesmente vai olhar pra ele, no zoinho dele, e falar, bonitinho, você tem sido um fofo, adoro sair com você, adoro estar com você, porém, eu não acredito mais em palavras, e a culpa não é tua, eu não tô dizendo que você tá mentindo, só que eu não acredito mais em palavras, ainda que você não me dissesse uma só palavra, se você fizer tudo o que você tá me dizendo, joinha, você vai ter bastante pontos comigo, eu posso daí pensar se eu te dou uma chance, mas, só por tudo que você tá falando, lindão, não perde tempo, faça coisas que me surpreendam, demonstre coisas que me cativam, porque, ah, ah, não vai rolar, pronto, tá aqui, faça hoje mesmo, e você vai ver a diferença na sua vida, tá, não esquece de me acompanhar nesse canal, muito obrigado, um grande beijo, amor e paz. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.